Oi pessoal, hoje eu estou aqui no meu cenário antigo, como vocês podem ver, eu já estava com muitas saudades desse cenário e eu estou aqui no Brasil e eu quero aproveitar para abrir com vocês mais LOL Olha que legal gente, eu tenho aqui duas LOL, série Glitter e eu estou super ansiosa para abrir Será que vai vir a Queen Bee hoje? Gente, eu quero muito que venha a Queen Bee Então vamos torcer para que venha a Queen Bee em uma dessas bolinhas aqui de LOL Então vamos começar Mas antes de eu começar a abrir as LOL, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like E eu vou esperar um pouquinho Vamos lá Já deram like? Tem uma pessoa que ainda não deu like, eu vou esperar mais um pouquinho só Já deu seu like? Já deu seu like? Gente, eu estou confiando em vocês Então vamos começar a abrir as LOL Vou começar abrindo essa daqui primeiro E gente, da série Glitter só falta a Queen Bee para eu completar Espero muito que venha ela hoje A dica gente Glitter Bomb Gente, eu acho que não é a Queen Bee essa daqui Eu acho que é o Rocker Mas vamos continuar Eu não tenho certeza A bola é dourada Aqui tem um adesivo do que a LOL pode fazer Olha a mamadeira dela Ela é preta com branco O sapato Que bonitinho Que bonitinho Agora é a roupinha O short E a blusa Aqui é do colecionador Instruções Um acessório O óculos dela Que lindo Gente, eu acho que a Rocker É a mais comum da série Glitter É o Rocker Nossa, olha o gosto dela Tá cheio de Glitter Tá todo sujo de Glitter, gente Deixa eu colocar a roupinha dela Então, gente Aqui está o Rocker Vocês gostaram dela? Ela é bem bonita Mas bem glitterosa também Olha a minha mão Tá cheia de Glitter Essa foi a primeira LOL Que a gente tirou hoje Qual será a segunda? Vamos lá Golden Child Criança de Ouro A bola é branca A bola é branca Eu jurava que ia ser repetida Será que é repetida? Meu Deus Não acredito A bola é branca É rara Ai, gente Que medo Será que é a Queen Bee? Tá me dando medo Porque eu tô com medo De ser a Cosmic Queen Não é a Queen Bee Qual será que vai ser, gente? Vamos lá Aqui os adesivos Tomara que seja a Queen Bee Gente, é rara Ai, eu tô abrindo Ai, eu tô abrindo outro zíper já Pera Ah, tá É pra eu abrir aqui A mamadeira Gente, eu vou olhar primeiro Depois eu mostro pra vocês Eu acho que é a Cosmic Queen Mas enfim, vamos continuar É rara Tá valendo Agora o sapatinho Por que não pode ser a Queen Bee? O que que o universo tem contra mim? Por que que não pode ser a Queen Bee? Gente, eu tô procurando a Queen Bee Faz muito tempo Muito tempo E até hoje ela não aparece Legal, né? Tudo bem É a Cosmic Queen É rara, mas Eu quero a Queen Bee Eu já tenho a Cosmic Queen Gente, mas Olha como eu sou sortuda Pegar duas vezes Vamos lá, o rara Repetida E a Loll é rara É a Cosmic Queen, gente Ou Pode vir um erro de fábrica E vir só a Queen Bee E com a roupa Da Da Cosmic Será, gente? Tomara Eu já peguei uma Loll assim Que ela veio com a roupa de uma Mas era outra Loll Engraçado, né, gente? Que seja a Queen Bee Que seja a Queen Bee Eu ainda tenho esperanças Ou acusar Cosmic Queen Tudo bem Que seja a Queen Bee Que seja a Queen Bee Ai, não Não tem coquinho É Cosmic Queen Não acredito, gente Consegui uma Loll Rara A Cosmic Queen E eu vou mostrar pra vocês No guia do colecionador Que é rara mesmo Ó É rara Tá com a estrelinha É rara E tem a Queen Bee Logo aqui do lado Eu já consegui a Cosmic Queen Porque eu não podia conseguir A Queen Bee agora Ela é ultra rara, gente Ai, meu Deus Que que é isso? Agora eu vou vestir A roupinha da Cosmic Gente, tá tão engraçado Esse vídeo Eu já gravei um outro vídeo No dia que eu consegui a Cosmic Eu fiquei doidinha Eu achava que era a Queen Bee Jurava que era a Queen Bee Mas foi a Cosmic Não é ruim, não Eu gosto bastante da Cosmic Ela é super fofinha E ela é rara também, né Que é ótimo Gente Eu não sei vocês Mas quando a gente pega Uma LOL repetida Eu gosto de trocar, né Aí eu acho que com a Cosmic Queen Eu consigo um monte de LOL Trocar por um monte de LOL Porque ela é rara Ou por uma outra rara Olha, gente A Cosmic E também a Rocky As duas foram repetidas hoje Será que um dia eu vou conseguir a Queen Bee? Coloquem aqui nos comentários Se vocês querem que eu consiga a Queen Bee Então, pessoal Foi esse o vídeo Foi muito divertido De abrir essas duas LOL Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E um beijo monstruoso E letrozente Tchau e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho